Sejam todos bem-vindos! A Valverde está fazendo janta! E olha quem quer vir jantar hoje comigo! Ó! Quantas deliciosas! Eu vou ver se ficar de outro jeito! De outras coisas só! E vamos fazer aqui, ó! Uma linguiçinha caipira, ó! Maravilhosa! Cebola! A pimenta de cheiro! Quiabo! E vamos refogar para fazer uma farofa deliciosa! Maravilhosa! Levar o quiabo! Para nós fazer nossa farofa! Olha! Já está aqui fritando a cebola, pimenta doce! Vamos deixar fritar agora o quiabo! Vamos lá para a pimenta doce! Mais um pouco! Mais um pouquinho de cebola! Está bem delicioso! Olha! Catei de novo essa vermelha aqui que não é beterrada, viu amiga? Então, a gente aproveita esse talinho assim, ó! Vamos pôr na nossa farofa também! Ó! Aquela folha bonita! Linda! Maravilhosa! E dentro tem os talinhos das couve também que eu peguei! Essa aqui não tem talinho! Essa aqui tem talinho! Aqui as couve também tem talinho, ó! Vamos aproveitar que nós temos talinho das couve! Vai dar uma farofa boa toda! Acho que eu vou comer só farofa, hein! Vamos virar! Para o outro lado! Vamos virar! Vamos virar! Isso aqui tem bastante vitaminas, né? Esses talinhos aqui a gente não pode jogar fora, não! A gente tem que aproveitar o máximo que pode das nossas verduras sem agrotóxico! Vamos lá colocar dentro também, viu? Dois, hein? Dois, hein? Opa! O fecho é bastante! Cortar meia grosseira, para a gente sentir bem o sabor, né? Pronto! Agora vamos meiavar, de novo! Maravilhosa, né? Adoro salada assim também! Depois queima um alho, joga em cima, põe azeite, pode pôr vinagre, pode pôr limão, fica maravilhosa! Pronto, já foi lavada e relavada! Espera! Olha aqui! Essa aqui é uma linguiça caipira, já bem apurada! Então vamos lá cortar também ela! Porém, essa aqui eu tenho que passar assim, ó! Então eu não corto! Olha, eu gostei de comer assim, crua! De tão boa que é! Tem gente que não come, né? Aí eu como! Tudo sem a procedência! Olha, já está dourando, ó! Que chique, duro! Vamos passar aqui! Só a linguiça pegar todo esse sabor aqui! Ó! Vai ficar bem fritinha, viu? Não vai ficar crua, não! É assim mesmo! Então a gente coloca aqui, ó! Depois coloca uma canta aqui, ó! Vamos jogar tudo assim em cima, ó! Puxar! Assim ela fica no fundo! Aí ela grelha tudo! Vamos deixar aí! Vai ficar uma delícia! Aí! Suculenta! Aqui foi só uma... Duas colherzinhas de banha arrasa! O resto é que soltou do... Do... Dos ingredientes que foi colocado! Tá, amiga? Vai ficar molhadinha, mas não é gorduroso, não! Coloquei uma dessa aqui de farinha! Pra... Ficar bem... Agora eu vou fazer o pratinho do meu maridinho! Olha! Que ele adora, ó! Delícia, hein? Agora a saladinha! Essa salada, gente... Tá um espetáculo! De boa! Olha! Vou experimentar um pedacinho aqui... Da saladinha! Do maridinho, é minha amiga! Ó! De primeira! A linguiça ficou bem, ó! Bem cozidinha! Hum! Que delícia! E... Sejam todos bem-vindos pra jantar comigo! Ó! Tá uma delícia, amiga! Pensa numa maravilhosa farofa que ficou! Hum! Hum! Ficou bem molhadinha! Boa de tempero! Boa de sal! Maravilhosa! Bem-vindos a todos! Boa de sal! Boa de selça! Boa de delícia! Boa de sal!